Professor Olavo de Carvalho Aconteceu umas coisas aí na direita que o professor Olavo de Carvalho estava aí há pouco tempo falando mal do Bolsonaro, falando isso, falando daquilo dizendo que o Bolsonaro não sabe dirigir um país, alguma coisa desse tipo Vocês provavelmente sabem da treta E daí o que aconteceu? Vários direitistas, conservador, começaram a falar velho filho da puta, não servem Aqueles que não a direita true, a direita emboiolada, mas a que se diz raiz Não, velho filho da puta, não sei o que Mas estes caras esqueceram do que o professor Olavo de Carvalho fez por nós, fez pelo Brasil e fez coisa boa Olavo de Carvalho não é um deus, o Bolsonaro não é um deus Eles não são perfeitos, nós não somos perfeitos e vocês da direita raiz Cheio de piadinha, também não são perfeitos Então todo mundo erra Ele errou, mas parece que agora voltou atrás Em nenhum momento ataquei o professor Olavo, falei não, é a opinião dele, ele estava errado E a gente tem que relevar, todo mundo erra Todo mundo erra, eu, você, todos erramos Só que agora ele voltou atrás, começou a elogiar o Bolsonaro, né, e tal Parece que o velho está de volta, a ação Então, o pessoalzinho aí da direita raiz, né, chupa Chupa, tamo, o professor Olavo de Carvalho está de volta Está de volta O pessoal aí, né, que diz que, sei lá, o Wazer Return, que diz Outros tipos, falaram que o Olavo estava com terça livre contra o Bolsonaro Agora o jogo está mudando, o jogo está virando Vocês da direita raiz aí são precoces, né, vocês ejaculam precocemente Mas é isso aí, o meu todo apoio ao professor Olavo de Carvalho Então eu esperei até o final para ver o que ia dar Mas é isso aí, tamo junto, é nóis